Bom, o que mudou né rapaziada? O que mudou na XRE300 2021? Já tô aqui no site oficial da Honda, a gente vai falar muita coisa aqui pra vocês Separei um vídeo aqui ó, que eu vou mostrar esse vídeo aqui em detalhes também tá? Sobre essa XRE300 aqui E bom, ficha técnica também tá tudo preparado aqui Porque eu vou falar pra vocês na real o que mudou né? Nessa XRE300 do ano de 2021 rapaziada Então eu peço pra que você, se é novo no canal, já vai deixando aí o seu like Deixa o seu comentáriozão e já se inscreva Porque no canal aqui tá recheado galera, recheado de ficha técnica e atualizações sobre motos Honda 2021 Como vocês podem ver aqui ó, esse aqui é o meu canal tá? Que vocês estão assistindo o vídeo Tem ficha técnica aí sobre a CV500F, como ligar o farol na chave, CG160 Preço das motos Honda 2021 Fã, Titã, Start, Twister, todas as motos tem muito conteúdo bom pra vocês Inclusive rapaziada, inclusive recentemente agora Abri uma sériezinha no canal de trilha tá? Eu comecei com esse vídeo aqui ó, já soltei o primeiro, o segundo, o terceiro Esse daqui vai tá tudo em estreia ainda tá? Pra essa semana vai tá saindo esses vídeos aí E já que a gente tá saindo vídeos de trilha Nada mais, nada menos Melhor do que mostrar uma moto Dessa categoria off-road Que também adequa bastante tanto pra zona urbana Quanto pra zona rural, tá galera? Essa daqui já é uma XRE300 Muito boa, muito linda Até por sinal Já vem com o seu tipo de motor DOHC Uma moto mono cilíndrico também É uma motinha aí que ela é de quatro tempos Arrefecida, o seu sistema de arrefecimento aí é a ar Certo? E eu vou mostrar algumas cores que elas estão disponíveis galera Ela tá disponível nessa cor aí vermelho né? Famosa vermelho rali Vermelho rali Ela tem também a cor verde fosco né? Que é a famosa adventury Vou tentar mostrar aqui pra vocês Essa cor aí verde fosco Que é a cor adventury tá galera? Inclusive essa cor tem sido uma das mais procuradas tá? Essa cor adventury Outra coisa sobre ela também Será que a gente consegue mudar a cor? Será que dá pra mudar a cor? Eu acho que não tá tendo... Ah tá certo, entendi Ó, tem essa cor aqui Que essa cor aqui é o prata metálico Essa daqui já é a versão ABS galera É... A que eu falei pra vocês seria essa daqui ó Tem essa daqui que é a verde fosco adventury tá? Eu acho ela muito bonita também Mas ainda eu acho essa daqui mais bonita ó Tá vendo? E ela tem também a cor cinza fosco Que é a versão ABS Parece que não tá disponível aqui no site Honda Pra gente mostrar pra vocês Mas tem também essa cor aí Que é a cor cinza fosco versão ABS Algumas informações sobre ela galera Ela é uma 300 XRE 300 Porém a sua cilindrada exata A sua cilindrada exata aí Ela é de... É 291,6 tá? Ela é 291,6 Já conta com painel aí digital Com marcador de RPM Ela vem ali também marcando É... É... A quilometragem Tá? Tudo certinho Questão do horário Tem o trip também Tudo ali pra vocês verem Uma coisa interessante sobre ela aqui Um ponto que eu acharia que deveria vir maior Seria o seu tanque combustível galera Porque o tanque de combustível dela Comporta aí... É... Cadê? Eu tava olhando nesse tanque aqui O tanque de combustível dela Comporta aí 13,8 litros O tanque de combustível dela Eu acho que deveria... É... Comportar mais, tá? No mínimo 16, 17 litros aí Colocasse um tanque um pouquinho maior Acho que seria da hora Outra coisa importante sobre ela Essa categoria aqui da XRE 300 Que é uma moto totalmente flex Então o que mudou nela, né? Mudou as cores O grafismo Essa versão ABS Eu tô dando uma olhadinha aqui E percebi o seguinte galera Que... Ela é uma moto que tem 5 velocidades É uma moto flex Você vai abastecer ela no álcool e na gasolina Isso aí vai ser econômico demais Principalmente no tempo de hoje, né? Bom Quantos quilômetros que essa moto faz com litro? Agora a gente vai analisar isso aí Através desse vídeo aqui, tá? Eu tava dando uma olhadinha rapaziada De uma pesquisada E encontrei esse conteúdo aqui pra vocês Essa daqui já é uma XRE 300 Também em 2021 Que é a prata metálico Essa versão ABS, tá? A versão ABS Textura fosca Tava assim como o rapaz Ele tá explicando nesse vídeo aí Ela é toda em LED Pisca de LED Farol de LED também Isso eu achei da hora Freio a disco na roda dianteira Freio a disco também na roda traseira Ela tem essas rodas aí Meio cravadas, né? Isso aí é muito bom Pra todo tipo de terreno Ela atende Até porque é uma moto muito alta, né? A sua altura e distância do solo É de 252 É, 259 milímetros Perdão E o peso dela é uma moto muito leve 148 quilos, véi Então é uma moto levinha Ótima, né? E muita gente gosta muito dessa moto Ela é a famosa Tucano, né? A famosa moto papagaio Ela é muito bonita Algumas coisas que eu observei muito Sobre ela também, galera E um ponto muito vantajoso Eu acho que eles deveriam investir isso aí Principalmente na CG160 Que seria o freio a disco Na roda traseira, velho Poxa, eles mudaram muita coisa, né? De um tempo pra cá Mas o que tem aumentado O que tem mudado na realidade Somente foi o preço Então o que mudou na XRE300? Os grafismos, tá? É... Eu acho que aumentou um pouquinho O armazenamento aí do tanque Que é de 13,8 litros Às vezes a galera tem aquela ilusão De que é uma moto grande Ah, é uma moto muito grande Isso aí pode me prejudicar Isso, aquilo Mas eu não acho que ela é uma moto Muito grande não, viu, rapaziada? Sinceramente Ela é uma moto que Assim Como eu disse, né? Ela tem esse banco Que é um pouco aprofundado Principalmente no meio E acaba não ficando tão alta Então ela tem aquela impressão De que é uma moto gigante Mas não é gigante, velho Então é uma moto que serve Tanto pra um terreno urbano Quão é um terreno rural Pra viagens também Eu acho que ela seria melhor Ainda pra viagens Se ela comportasse um tanque maior Esse baúzinho aí Que vocês estão vendo Esse suportezinho Que ele tá mostrando no vídeo É o suporte de baú, galera Aí você pode colocar um baúzinho, tá? Essas borrachinhas ali, ó Desmonta E aí já tem um encaixezinho Pra você colocar o baú Olha como ele tá explicando ali, ó Então você já se livra de comprar Faz a correria De achar um suporte pra baú Pra essa moto Que é um pouco complicado, né? Antigamente Tinha aquela polêmica muito grande Sobre a XRE300 Trincar o cabeçote Isso e aquilo Quem lembra, né? Era a XRE300 E a CB300 Algumas tiveram esse problema? Tiveram É fato? É fato Porém esse erro já foi corrigido Então tá cada vez mais seguro Adquirir essas motos, né? Então são essas as coisas que mudaram Ela tá toda em LED Farol de LED Ela já conta aí Com seu painel, né? Digital É um sistema totalmente digital Pra proporcionar aí ao piloto Leitura fácil Completa E intuitiva Dos dados Então Principalmente de noite Ajuda bastante Porque é um painel Digital bem iluminado Eu gostei bastante Dessa versão aí, tá? Essa cor aí Principalmente tá muito linda Pra quem não conhece Essa cor aí Essa famosa cor É Prata metálico, galera Pneu Outra coisa, né? Pneu dianteiro dela Tamanho 9090 Por 21 Certo? E o traseiro É um tamanho 120 por 80 É Por 18 Certo? Você pode pesquisar aí, galera Que esses pneus aí Não são tão caros Então é uma moto Que não tem um custo muito alto Pra se manter Tá? É uma XZ É uma 300 cilindrada É Dá um pulo Salto grande De uma 160 Dá Mas É possível sim Manter uma moto dessa, tá? Se vocês gostou desse vídeo Eu peço pra que vocês Se inscrevam, galera Deixa o seu like O seu comentário Vou tá trazendo mais vídeos Falando sobre outras motos Aqui ainda hoje, tá? Então se inscreva Tá saindo dois vídeos por dia O Instagram no canal Está aí na descrição Esse que tá aparecendo na tela Também é o que eu mais utilizo Se você gostou Deixa o seu like O seu comentário Se inscreve DPN Motovlog Diretamente de Vitória Na Conquista Para todo o Brasil Tamo junto, rapaziada É nóis Falou valeu Até o próximo vídeo E fui